Boa tarde, é da loja de videogame? Sim. O que vocês tem da Nintendo? Nojo, mas o Switch tá saindo por R$2.500. E tá caro! Ô, posso falar, o Switch é o melhor videogame que eu tenho, papo reto. Eu não tenho o Playstation 5 e eu não tenho o novo Xbox. E sabe outra coisa que eu também não tenho? Vontade de comprar ele. Isso porque eu tenho uma coisa muito legal chamada... PC, computador. E o computador, fora os exclusivos desses videogames, pode fazer tudo o que eles fazem muito melhor. Agora, o Switch, ele tem uma coisa muito importante, que é... Bom, primeiro, levando em consideração os exclusivos, ele tem infinitos exclusivos muito bons pra jogar ali na sala com meus amigos. Se eu chamar meus amigos aqui pra jogar, nós jogamos ali um Mario Kart de 4 pessoas, ou um Mario Party, que é excelente também. Vai ter Zelda em maio, mano... Então já começa por aí. Ele também tem um outro negócio, que é o fato de ele poder variar entre um videogame normal e um portátil. E, cara, jogar esse portátil em viagem, durante avião principalmente, é impagável. Então, assim, nojo da Nintendo? Temos, temos sim. Nintendo, vocês fazem umas vaciladas aí que é imperdoável. Mas, cara, o Switch é o melhor console. Não tem nem muito o que dizer, não, viu?